Música 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 Olha, tem que tentar alguma coisa, né? Música Eu jurava que ia aparecer alguém aqui de Jesus E a gente falou Jesus Todo mundo fala isso ninguém aparece, né? É, eu jurava que apareceu alguém Sempre tem o que falar, vou fazer Jesus Ou alguém que vai fazer Jesus e ninguém aparece de Jesus Faz aquela batonha, aquela peruca Música Peraí, peraí! Peraí, peraí! Deixa o marco! Vai chegar direitos, aí a gente vai pegar! Só vai no carro! Como assim? Ó, tu vai chegar aqui, vai virar esquerda! Primeira mão que tiver direita! Peraí, peraí! 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 Obrigado, João! Ah, tem que ser hin sollen! É uma pessoa que não manda ali, na cidade! Não, não lembro!